A gente precisa coibir a corrupção, inclusive a corrupção praticada por magistrados, quando no exercício da sua função. Notadamente, nós sabemos do caso que foi a anulação de todas as condenações do presidente Lula. E me parece que houve um caso de corrupção ao julgar o presidente Lula e, portanto, isso também precisa ser avaliado, precisa ser escaneado, porque esse tipo de prática do judiciário nunca mais esse país pode viver, porque isso levou a essa aventura autoritária, essa tentativa de golpe que nós vimos no dia 8 de janeiro, decorrente da intervenção criminosa, da atuação criminosa de um juiz na perseguição a líderes políticos e a política. Eu também não posso ficar aqui achando que V. Exª pode falar de corrupção. O senhor destruiu milhares de empregos, V. Exª julgou, todos os processos que V. Exª julgou foram anulados e isso gerou a cassação dos direitos políticos de um presidente. O senhor virou ministro do presidente que ganhou a eleição. Isso não é corrupção.